Pessoal de outro ângulo aí, canal Teiviano, um abraço David, mais uma vez aqui de outro ângulo Então, como eu falei, eu tô com um morador aqui, seu Aldeci, ele vai falar um pouco, ele conhece como ninguém aqui Ele falou que a chuva foi um pouco abaixo da cabeceira da sangria do açude do Rosário Mas eles esperam que ainda essa água chegue, né? E aí seu Aldeci? É, na verdade, ele tá falando mesmo, ok? A chuva foi de boa, aqui eu tenho um milho de hora em casa, a gente tá aí hoje, marcou, certo? Tudo menino Só que como a chuva veio aqui mais, apertando o grangeiro, pelo que ali é surto Se pegou o grangeiro, fez coisa pouca, né? Mas água tá chegando, tão me avisando aí que daqui a pouco vai chegar água aí A chuva tá no meio de barro, mas a aumenta, aumenta a sangria Daqui pra noite, vai aumentar Ou seja, daqui pra noite vai aumentar a sangria Só que a chuva foi mais pouca aqui pra cima, aqui é do lado de Caririassu, de Juazeiro A chuva de 70 milímetros foi um pouco abaixo Aqui próximo, Mangabeira Foi em Quitaiú, só que foi um pouco abaixo da sangria do açude Mas, de qualquer forma, muita água em direção ao açude Castanhão Muita água Tem, você pode observar que tem muita pasta aí, ó Viu? Obrigado aí, seu Aldacir Muito obrigado E aqui tá um perigo, acho, essa pasta aqui Se der, aumenta muito a chuva, muito forte Aí tá riscado até o ano que vem Não tem muita coisa aqui Seu Aldacir trouxe uma pessoa da Cogeno Foi aqui que mostrou a ele Pra Cogeno tomar as providências aqui Da pasta Viu? Valeu, galera Valeu, galera